Depois de muito negacionismo e muita manobra no nosso país, acaba de ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a aprovação de duas vacinas, que é a Coronavac, do Laboratório Sinovac, do Instituto Butantan e da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. Finalmente conseguimos vencer o negacionismo, a manipulação, as fake news, o banditismo bolsonarista contra as vacinas para impedir que o povo se contamine. Para eles, eles querem que o povo se contamine, eles mentem para a população. E agora nós estamos aí com as vacinas aprovadas e talvez se comece agora mesmo, hoje mesmo, a vacinação aqui em São Paulo. Fracassou redondamente a tentativa bolsonarista de fazer um golpe publicitário, de buscar na Índia a vacina da AstraZeneca, uma amostra grátis, forçando a barra com o governo da Índia para que ele trouxesse dois milhões apenas para o Bolsonaro aparecer na foto, colocando a vacina da AstraZeneca no Ministério da Saúde. Mas fracassou, porque houve um levante na Índia, queriam arrastar, inclusive, arrastar, perdão, a aeronave brasileira que ia, entende? O governo se viu pressionado e os bolsonaristas ficaram chupando o dedo, infelizmente, para o povo brasileiro. Porque nós já devíamos ter aqui cinco tipos de vacina. Nós já devíamos ter um plano de imunização nacional. Nós já devíamos ter aqui, entende? O cronograma completo há muito tempo. 55 países já estão vacinando com as diversas vacinas, inclusive as americanas, inclusive a russa, a Sputnik e todas as outras que já começaram. Felizmente, nós temos esta vacina e devemos colocar que hoje, lá no Emílio Ribas, a primeira brasileira vai ser vacinada com a Coronavac. E ela é uma enfermeira negra que precisa mostrar, dar o efeito demonstração. Nós não queremos competição entre Dória e Bolsonaro, mas nós não podemos admitir o que aconteceu em Manaus. Criminosos, Bolsonaro e Pazuello, são dois criminosos que deveriam estar num tribunal penal internacional, entende? Nós temos que voltar a um tribunal de Nuremberg. O que eles fizeram aqui no combate à Coronavac? O negacionismo, a gripezinha, o e daí, o eu não sou coveiro, tudo foi feito para atrasar a ciência no nosso país e o Bolsonaro é o comandante disso. Gente morrendo asfixiada em Manaus, a pior morte que se pode ver, pais, mães carregando, cilindros de oxigênio, o Brasil todo mobilizado, a Venezuela. Ele não queria que o Brasil se transformasse numa Venezuela, pois é a Venezuela que está mandando oxigênio para Manaus nesse momento. Tudo isso está sendo feito para mostrar que é possível derrotar o bolsonarismo. Não é possível que isso não sensibilize o Congresso Nacional e a população. É por isso que hoje está havendo atos em todo o Brasil. Nós tivemos o maior panelaço, depois de muito tempo, repudiando o genocida Bolsonaro, pedindo o impeachment e agora estão os atos aí nas ruas. Aqui em São Paulo, aí no MASP, em Brasília, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, em várias cidades, estão se proporcionando atos pelo impeachment já. E o senhor Rodrigo Maia deveria convocar, junto com o senhor Malcolumbre, imediatamente, o Congresso Nacional, ao invés dessa disputa entre fisiológicos, para quem puxa mais o saco do Bolsonaro, inclusive Arthur Lira, entende? Deveria dar declarações sobre isso, sobre o que ele vai fazer com o impeachment. A mesma coisa, a baleia roce. Nós temos que colocar o impeachment na ordem do dia. São mais de 60 pedidos. Se multiplicam as manifestações. Nós não estamos podendo ir para a rua totalmente por causa do contágio e do coronavírus, mas ninguém aguenta mais o Bolsonaro. Por isso, nesse momento, nós temos três tarefas fundamentais no nosso país. O primeiro é colocar o impeachment desse delinquente, desse genocida chamado Jair Bolsonaro. Nunca deveríamos... O povo brasileiro vai se arrepender amargamente, como os alemães se arrependeram com Hitler, de ter eleito esse cidadão, entende? A segunda coisa é o auxílio emergencial a milhões de pessoas. E a terceira, não na mesma ordem, é a vacinação já. Nós temos que começar vacinação em massa, produção em massa, importação em massa de vacinas para que o povo possa novamente se abraçar, possa trabalhar, possa encontrar os seus entes queridos e nós possamos dizer fora Covid de um lado e fora Bolsonaro de outro. Ninguém merece o Brasil ter dois vírus no mesmo ano. O coronavírus, que é um vírus mortal contra a vida, e esse vírus destrutivo da sociedade brasileira, da convivência, gerador de ódio, de intolerância, ninguém aguenta mais. Por isso, fora Bolsonaro é a palavra de ordem, é o impeachment, é o auxílio emergencial, é a vacinação em massa. Já o povo brasileiro precisa levantar a cabeça e dizer não aos fascistas, não aos negacionistas. Felizmente, está aí, a ciência demonstra que é possível combater a doença, que é necessário enfrentar a doença e não ficar dando cloroquina para a Ema do Palácio. Picareta, isso é coisa de picareta, não de presidente da República. E mais, quero dizer que nós não vamos tolerar mais autoritarismos, nós não vamos tolerar mais que Bolsonaro fale em tortura, em brilhante úlstra, em fortalecer a polícia, a fortalecer caçadores, amigos dele, caçadores, colecionadores. Isso é milícia. Nós devemos derrubar as milícias do Rio de Janeiro, os mesmos que mataram Marielle Franco e associadas com o bolsonarismo, com Adriano Nóbrega, com os assassinos da Marielle que saíram do próprio condomínio de Bolsonaro para matar Marielle Franco. Não é mais tolerável isso. Essa associação, armar o povo em vez de vida, mais mortes. Se preparar para negar que ele vai perder a eleição em 2022, já está preparando um golpe, uma farsa. Nós não toleraremos Bolsonaro. E a primeira derrota sua é que o Brasil já tem uma vacina. E nós queremos todas as outras vacinas e esse povo todo vacinado esse ano. Segundo, o Congresso Nacional não pode fugir as suas responsabilidades. Ao invés de mais arrojo salarial, mais austeridade fiscal, votar auxílio emergencial, geração de emprego, distribuição de renda, não as privatizações. Ao contrário, combate a intolerância ao ódio, ao machismo, ao racismo, à homofobia patrocinada pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas. Nós temos que construir um país solidário. Falar em vacina é falar também em solidariedade, em poder abraçar seus amigos, familiares. O povo brasileiro quer sair à rua para um grito que vem lá do fundo da alma e da garganta. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. E que os atos sejam mais uma demonstração, como os panelaços, de que ninguém mais tolera esse governo incapaz, incompetente, perverso, e que serve só aos interesses dos ricaços do nosso país. Governo fascista precisa ser liquidado. Impeachment já.